Pai do Senhor, irmãos, meu nome é Pâmela, eu vim aqui contar mais um testemunho pra edificar o nome daquele que é todo digno de toda honra, toda glória, nesse canal maravilhoso Semeando Vidas, e espero que o meu testemunho venha alcançar mais vidas e trazer palavras de conforto pras mães que estão passando por isso nesse exato momento, amém? Meu nome é Pâmela, tenho 37 anos, tenho dois filhos, e o meu caçula, ele veio nascendo já, passando por vários processos. Assim que ele nasceu, 24 horas, ele ia até alta, ele teve a primeira parada cardíaca. E como eu estudei enfermagem, eu peguei ele pra amamentar e ali ele ficou a cianótico, ele simplesmente, ele miou, ele fez um... e já ficou com o olho aberto azul. A cianótico e azul. E ali eu chamei a enfermeira, eu falei pra enfermeira, enfermeira, ele não tá bem. E ali ela deu um tapinha nas costas dele, assim, falei, não mãe, ele tá com sono. E ali eu falei pra ela, ele não tá com sono, ele tá cianótico. Quando eu falei no termo, ela regalou o olho, pegou o meu filho do meu colo e correu. No elevador, ela me contou que ele voltou. Quando chegou na porta do hotel, ele parou de novo ali, ele foi reanimado com os médicos. Quando eu fui de encontro ao meu filho Noah, ele estava ligado a todos os aparelhos que você possa imaginar dentro da incubadora. Eu não reconheci aquela criança, não era o meu filho rosadinho, né, branquinho. E ele tava todo estranho, uma fisionomia estranha. E aos olhos do homem, ele tava com o veredito de morte. E ali eu tava meio que afastada da presença do Senhor. E mesmo assim, a palavra do Senhor diz que aquele que pisou no Santo Santos, em outro lugar não sabe viver. Mesmo vestida como uma cristã, o médico reconheceu que era cristã. E ele falou assim, tá nas mãos de Deus, ore a Deus. E ali eu olhei pro meu filho ligado a vários aparelhos, liguei pro meu marido, que ele tinha saído pra tomar banho. Ele saiu, meu filho teve a parada. Deus, ele cuidou tanto dos detalhes, que ele estava dormindo do lado do pai dele. O pai dele ainda brincou com ele. E deixou ele no bercinho e falou, vou pra casa tomar um banho. Ali ele teve a primeira parada cardíaca no meu braço. E eu liguei pro meu marido e falei, Zeca, o Noah tá na UTI. E aí ele tava no meio do caminho, irmãos. Ele voltou a pé. E chegou suado, o que aconteceu com o menino. E aí eu contei, ele teve uma parada cardíaca. O que que é isso? O que que é isso? Como ele não tem conhecimento, expliquei por cima. E os médicos vieram me explicando, dando o veredito de morte todo momento. A gente não tem mais o que fazer. Agora é por conta dele. E Deus, é Deus desse jeito. E eu olhei pro meu filho, calma. Falei, tá bom. Tá nas mãos do Senhor. Eu fui pra casa, porque na UTI, você não pode ficar do lado. Porque ele tá dentro de uma incubadora. Não tem só ele, tem 500 crianças do lado. Então você não pode ficar. E eu vinha pra casa, minha barriga de repente estourou os pontos. O lado direito da minha barriga ficou totalmente aberto. A ponto do eu tomar banho e lavar por dentro. E escorria secreção fétida, né? E eu não falava pros médicos que eu tava com o ponto aberto. Porque poderia eu pegar uma infecção generalizada e ir a óbito. Mas a preocupação com o meu filho era maior. Que eu não falava que eu tava com dor. Eu não mostrava que os pontos estavam abertos. Ninguém percebia que eu sentava de forma diferente. Todo mundo achava que era por conta da cesárea. Mas na verdade o ponto estava aberto. E ali eu comecei a orar ao Senhor. Mesmo não estando no caminho dele. E liguei pra um pastor que ainda era amigo meu. Ainda é. E o Senhor falou, né? O pastor falou, continuo orando, filha. Continuo orando que Deus vai cuidar. E eu continuava orando. E todos os dias. Eu chegava às 11h30 da manhã. A visita era só 30 minutos por dia. Imagina. 30 minutos por dia. Com seu RN dentro de uma UTI. E aí o médico falava assim. Hoje ele tá melhor. Ele reagiu bem. Mas você olhava pra ele. Ele não reagia. Você falava com ele. Ele não mexia o bracinho. Ele não dava sinal que você estava ouvindo ele. Que ele estava te ouvindo. E aí chegava no outro médico e falava assim. Olha, ele não tá reagindo antibiótico. A gente vai entrar com mais forte. E um monte de luzes ligado nele. Pra poder tratar a equiterícia. E aí teve um dia que eu cheguei. Eu encontrei meu filho verde. 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 E todas as luzes que estavam em cima dele desligadas. Eu pensei comigo. Pelo meu conhecimento. Meu filho morreu. E eles deixaram o corpinho pra eu ver o corpo dele. Que também não pode. Quando um dependente CRN ou adulto. O corpo é retirado. Você reconhece no ML. Não dentro da aula. E eu falei agora. E aí a enfermeira calma. Eu falei pronto. Ele morreu. Ela não pode falar. Porque a ordem. A enfermeira não pode dar o resumo do dia do paciente. Só o médico. Aí o médico chegou e explicou que ele teve a equiterícia positiva. A negativa. Acho que é isso mesmo. A negativa deixa a criança amarela. E a positiva deixa a criança verde. Ela não pode tomar mais banho de luz. Ela tem que parar na hora. Senão ela morre. Porque aí a bilirrubina subiu muito. E aí deixa a criança verde. E ali eu falei. Meu Deus. E agora? Achando um pouco. O que eles estão dizendo. Que ele tem uma infecção. Uma sepse. Pra quem estudou enfermagem sepse. Que dá no corpo inteiro. Não tem cura irmãos. É só óbito. Você pode tomar um antibiótico quarta geração. Que é o mais forte. Só dá dentro da UTI. O paciente maior. Meu filho estava com sepse. E eu saí daquele hospital. Meu marido teve que voltar a trabalhar. Eu sozinha. Aqui em Ferraz. E assistindo muito louvor. E um louvor que falou muito comigo. Por isso que eu sempre falo que é necessário ouvir louvor. É necessário ouvir testemunha. E se edifica o nome do Senhor. E ativa a sua fé. E eu ouvi aquele louvor. Não há ferrolho. Nem portas. Que se fechem em diante. Aquilo ali me fazia chorar igual uma criança. E eu falava. O Senhor vai salvar o meu filho. E aí o médico chega um dia. Olha pra mim e fala assim. O antibiótico que ele vai tomar. Se ele não se dar com esse. Ele é 25 mil reais. Você tem condições? E eu falei. Não. Mas se Deus quiser. Eu vou ter. Eu levanto família. Eu faço vaquinha online. Eu faço o que eu puder. Mas eu vou levantar esse valor. Mas o Senhor disse ao meu coração. Ele não vai precisar. Eu falei. Quando eu chego no outro dia o médico falou assim. Ele tá indo muito bem com o antibiótico. Eu falei. Glória a Deus. Olha. Aí veio a assistente social. Olha mãe. Eu preciso pegar seu contato. Só pra ver se tá certinho. Porque caso ele vá a óbito. A gente tem que ligar. Eu falei. Não faça isso. Pelo amor de Deus. Eu peço pra vocês não me ligar. Se ele for a óbito. Por quê? Eu tenho problema de pressão alta. Se vocês ligarem e eu estiverem sozinha. Eu posso infartar dentro de casa. Eu tô no hospital todos os dias. Me chama. Mas não me liga. Aí a moça falou. Tá bom. Aí ela colocou. Eu assinei o termo. Olha a loucura. Você não pode fazer isso. Falar que você não quer receber a ligação do seu ente falecido. Porque é lei. E eu me recusei. Porque eu sabia que Deus já tinha profetizado. Eu tinha falado. Meu coração não vai morrer. Ele vai sair de lá. Glória a Deus. No teu braço. E eu falava. Senhor de bate-chovelo. Nem que eu saia com o corpo dele. Mas eu vou sair com o meu filho. E o senhor falou. Não fale mais isso. Você vai sair com o corpo dele vivo. Eu falei. Amém. Quando o médico me liga. Eu falei. Tanto que o hospital me liga. Pamela. A gente tá pedindo autorização pra tentar desligar o tubo. O tubo é o oxigênio, irmão. E eu falei assim. Por quê? Aí não. Porque a gente vai entrar com o tratamento de cafeína. Pra poder fortalecer o pulmão. Porque ele ficou muito tempo dependente do tubo. Pra ver se ele aguenta ficar sozinho. Tentou a primeira. Mas falou que ele quase tem uma parada respiratória. Era porque forçou muito o pulmão. E ali eu falei. Vou continuar. E eu chegava aqui com o ponto estourado, irmãos. Eu dobrava o meu joelho no sofá. E orava e chorava e chorava. E só saia na palavra. Esse mal não é pra morte. A sua história não acabou aqui. Eu falei. Senhor. Tô vendo aqui. Tô vendo só a morte. E ali. Na segunda vez. Eu cheguei na UTI. Meu filho tava sem um tubo. Mais verde. Falei. Agora ele morreu. Apesar de eu saber que Deus é na minha vida. Eu temi. Eu temi. E ao mesmo tempo. Eu desacreditei. Que Deus tinha falado ao meu coração. Que ele ia sair vivo. E aí o médico falou assim. Olha. Esse menininho aqui. Tanto que o apelido dele ficou na UTI. Hulkzinho. Que ele era verde. Falou. Hulkzinho é Hulk mesmo. A gente tirou o tubo. Ele tá melhor que eu. Glorifiquei o nome do Senhor. E vinha. Só meia hora. De repente. Chego na porta da UTI. E a enfermeira fala. RN de Pâmela. Eu falei. Pronto. Agora ele foi. E eu só pensava na morte. Apesar de eu saber que Deus tinha falado ao meu coração. Mas o Senhor sabe que a minha matéria é fraca. A minha essência é fraca. O meu ar do pulmão é só porque Deus me deu. Mas eu todo momento estava com medo. Eu estava assustada. Eu estava preocupada. Achando que eu ia perder meu filho. E ali eu estava com a pressão alta. Eu quase tive um lapso. E ali o médico chamou até a atenção da enfermeira. Falando pra ela nunca mais fazer isso na porta da UTI. Quem deu autoridade pra ela pra falar o que ela falou pra mim? Ela não falou nada demais, irmãos. Ela só falou que meu filho tinha saído da UTI. Então nem da UTI tem a UTI e tem a semi-UTI. A semi-UTI, a criança ela tá em observação. Mas ela já não tá ligada a tantos aparelhos. Elas estão tentando deixar a criança ficar mais dependente. E aí eu cheguei. Ela só falou isso. Porque como eu passei mal, eu não conseguia ouvir o resto. E aí quando eu cheguei, eu entrei automaticamente dentro da UTI. Ele já não tava lá. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí veio uma mãe e me abraçou e falou, seu filho tá lá na Udasseme. Falei, o meu? É, porque ele é verde. Aí eu falei, meu Deus, é ele mesmo. Quando eu cheguei lá, ele tava deitadinho no berço, aquecido. Sem nenhum aparelho. Só com a sonda, porque como ele ficou muito tempo dependente do tubo. Ele não conseguia fazer a sucção sozinho. E ali era outra luta. Ele conseguia comer sozinho. Ele conseguia mamar. Ele conseguia sugar. E os médicos falavam assim, olha, ele não tá conseguindo fazer o movimento de sucção. Que é a mamar. E eu falava, meu Deus, agora meu filho vai morrer de fome. Ou vai ficar dependendo dessa sonda. E ali eu comecei a orar. E o senhor me incomodava, dá o peito. E eu falava, você, ele não pode. Dá o peito, dá o peito. Aí eu chamei uma enfermeira. Uma, duas, elas se negaram. Porque era a ordem do médico. Uma técnica de enfermagem usada pelo senhor. Chegou e falou assim, por que seu filho não mama no peito? E eu falei, por que os médicos falaram que não pode? Ela disse, você se responsabiliza? Eu falei, me responsabiliza. Ela falou, pega ele e dá no peito. Na hora que eu coloquei, ele suou. A fono veio. Não conseguia. Físio veio, não conseguia. Ele foi no peito e conseguiu. E ali eu falei, meu Deus. Em questão de três dias, o meu filho teve alta. Eu cheguei com ele na casa da minha mãe. E ele pequenininho, muito magrinho, verde. Ele estava numa roupa RN, parecia que a roupa era tamanho extra de G dentro dele. E aí eu lembro que aí eu caí. Aí eu senti a abertura do meu ponto. Porque ali deu febre, ali deu mal-estar. Ali eu achei que eu ia. Mas aí eu falei, senhor, se for para me levar, eu sei que o meu filho, ele está em boas mãos. E aí eu vi, eu deitada na cama, eu vi minha mãe, eu coloquei ele para deitar aqui. E eu vi minha mãe falando com a minha irmã. Olha, vamos orar. Minha mãe não é crente, irmãos. Vamos orar por esse menino e pela Pamela. Porque ele não vai aguentar. Ele é muito pequeno. E aí o meu cunhado é técnico de enfermagem também. E aí perguntaram para ele, você acha que ele vai aguentar? E ele falou assim, Cleide. Coisa do Deus dela. Ele também não é crente. Ele é o espírita. E ali meu filho começou a ganhar peso. Ele começou a voltar à cor, anormal. Hoje meu filho vai fazer quatro anos. Mas aí você fala, graças a Deus deu tudo bem. Seu filho está bem, acabou a luta. Não, não acabou a luta. Quando meu filho tinha um ano e meio, ele pegou um resfriado muito forte. E eu percebi que era estranho. Porque ele só dormia. Ele comia com muita dificuldade de dormir. Eu falei, isso não é normal. Vou levar ele para o hospital. Nesse tempo, eu estava num hospital em experiência. E no hospital tinha um convênio. Quando eu cheguei, eu estava na época do Covid, irmãos. Olha que loucura. Eu abri mão dos meus dois filhos para trabalhar na época do Covid. Eu tomava banho dentro dessa lavanderia. Para tentar entrar dentro de casa. Porque eu acreditava que eu precisava salvar vidas. Mas eu não sou Deus. E aí, eu cheguei no hospital lá no Cepaco. Lá na Vila Mariana. Aqui em São Paulo. E os médicos olhou para mim. Lá no PS infantil. De repente, um monte de gente se firmou em volta do meu filho. E aí começou aquela correria. E uma médica tentando me empurrar. Eu não sei se era médica técnica. Ela tentava me empurrar. Por favor, mãe, sai daqui. Eu falei, eu não vou sair daqui. Eu tenho conhecimento. Se eu estivesse fazendo escândalo. Se eu estivesse fazendo aquele show. Eu sou obrigada a sair. Porque eu estou atrapalhando a equipe. Mas eu vou continuar. E ali, irmãos, com o braço cruzado. Olhando o meu filho sendo reanimado. Foi animado uma. Não reagiu. Foi animado duas. Aí ele reagiu. Ali ele já foi levado às pressas para a UTI. Um resfriado. Ali ele já não acordava mais. E eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? O senhor já tirou ele da cova uma vez. O senhor vai tirar de novo. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. E aí uma vez uma moça olhou para mim e falou, mas o filho não é seu, é de Deus. Ali eu entendi que eu não podia mais profetizar que era meu. Era de Deus. Ele podia fazer o que ele quisesse. E meu filho não acordava. Você chacoalhava. Ali colocaram sonda. Aí eu falei que eu era técnica de enfermagem. Trabalhava no setor de Covid. Me fizeram escolher. Qual que você quer? A vida do seu filho ou a profissão? Porque se o seu filho pegar Covid, ele não vai aguentar. E você também não vai poder ficar dentro da UTI. Porque tem outras crianças. Ali eu abri mão. Irmãos, eu estava na experiência do hospital. Eu abri mão do meu emprego, da minha experiência. Num hospital, um dos melhores hospitais de São Paulo. É o sonho de qualquer profissional da área da saúde. Eu abri mão. Falei, eu não vou mais. Liguei para a minha coordenadora, expliquei. E entrei dentro do quarto, ele não reagia. Os médicos começaram a fazer um monte de exame. E deu que era o coração. O coração dele é muito fraco. E o coração de uma criança, para quem não entende, o batimento adulto é até 100 batimentos por minuto. O normal adulto. A criança vai de 150 a 120, 130. É o normal. O batimento dele dava 70. Ele estava com bradicardia. Ou seja, o batimento diminuindo. Aí eles tomavam, eles davam cafeína para fortalecer o batimento. Aí ele caía de novo. E eu falei, meu Deus, Senhor. O que eu vou fazer agora? E aí a médica falou, olha, não é mais comigo. Eu vou chamar uma cardiologista pediátrica. Que é muito difícil, mas ela vai estar por aqui. E ela vai avaliar seu filho. Mas eu não vou deixar a senhora desenganada. Provavelmente eles vão pedir um transplante de coração. Ou eles vão pôr uma ponte de safena. Eles vão fazer alguma coisa para o seu filho ficar. Então até... E eu conversando com as outras mães. Que é a maioria dos erros nossos. É ouvir a história das outras mães. E a gente ter preparado espiritualmente, psicologicamente. É a pior coisa. Porque a gente só vê a morte. E aí eu vi uma das mães que tinha um filho. Que era cardiopata. E ela falava assim, meu filho tem oito anos. Está de novo dentro da UTI. Eu olhava aquilo e falei, Senhor, eu não aceito. Eu vou ver a vida toda dentro de uma UTI. Eu não aceito. Eu não aceito. E aí o médico falou, é isso. E aquilo bateu um desespero tão grande, irmão. Eu estava passando por um processo de separação. Eu estava separada do meu marido. Meu filho dentro de uma UTI. Meu outro filho na casa da minha sogra. Que eu não via fazer três dias. Com a mesma roupa do corpo, esperando a minha mãe trazer roupa para mim. Eu só tomava banho. Mas colocava a mesma roupa. Então era a mesma coisa de estar suja. E aí eu fui para o banheiro do hospital Sepaco. É um corredor. Você entra. Tem uma segurança na porta. Aí você entra. Você vê um armário. E do lado direito é uma porta. Com a privada, a pia e o chuveiro. Com box, tudo bonitinho. É uma pessoa por vez que entra. Eu entrei. Ali eu dobrei meu joelho na privada. E comecei a falar, Senhor, se o Senhor curar meu filho. Se o Senhor tirar meu filho de dentro desse leito. Eu de vez me converto. De vez eu sirvo o Senhor. De vez eu paro de ser covarde. E aí eu ouvi a voz de uma mulher. E normalmente as minhas da faxina passam cantarolando. Falando sozinha. Então a gente ainda sabe que é o pessoal da limpeza. E ela falou assim. Não. Profetiza sobre o vale de ossos secos. Por quê? Profetiza. Mas sabe como um ar de tipo. Profetiza. Eu saí. Abri a porta. Não tinha ninguém. Aí eu fui na segurança. Secando a lágrima. E falei. Olha. Cadê a moça da segurança? Ou da limpeza. Eu preciso falar com ela. Eu peguei um negócio com ela. Eu vou devolver. Ela falou. Mas não entrou ninguém aí. Entrou. Entrou. Uma moça da limpeza. Ela acabou de falar comigo. Não, moça. Eu estou aqui na porta. Eu não saí. E eu sou a mesma segurança que a senhora entrou. Eu só estava a senhora lá dentro. Eu falei. Meu Deus. Eu sentei na cadeira. Era onze e meia da noite. Meu marido totalmente com a cabeça virada. Porque ele não tinha se convertido. Ouvindo conselhos alheios. Para casamento é coisa de perdedor. Olha como o inimigo trabalha. Tentando tirar a vida do meu filho. E ao mesmo tempo destruir meu casamento. E aí eu tentei achar na Bíblia. Não tinha tanta intimidade com a Bíblia. Eu fui para o Google. E aí passou. Apareceu a passagem para mim. Que o Senhor falar para o profeta. De frente para o vale de ossos secos. Se eu disser para você. Se você disser para mim que a vida vai ter vida. E aí ele diz. O Senhor que diz. Assim seja. E ele falou. Então profetiza. E aí ele profetizou sobre o vale. Ali começaram a se juntar os ossos. As carnes. Os nervos. E o Senhor soprou o ar. Que era o Espírito Santo. E aí eu comecei a profetizar. Meu filho desacordado. Meu filho não vai precisar de coração novo. Porque o Senhor já deu. Meu filho vai levantar desse leito. Eu não vou terminar minha história assim. E eu prometo que a partir de hoje. Eu me converto de vez. E ali. Eu dormi. Foi um sono tão gostoso. Irmãos. Assim sabe. Como Deus realmente colocasse eu para dormir. Quando eu acordei. Eu acordei com uma médica novinha para a minha cara. Um monte de papel na mão. Ela falou. Bom dia. Eu sou doutora tal. Sou cardiologista pediatra. Eu vim ver o Noah. Aí ela olhou para o Bércio. E ela falou. Esse é o Noah. Mas gente. Eu estava tão cansada. Que eu não liguei de olhar para ele. Eu olhei para ela. E aí quando ela falou. Esse é o Noah. Mas... Aí eu olhei. Quando eu olhei. Ele estava no berço. Chacoalhando o berço. Fazendo... E ela falou. Não. Não é o Noah. Eu estou aqui. A médica. Ela leu o que a médica escreveu. Criança. Suspeita de cardiopatia. Precisa de avaliação do cardiologista. Não reage aos estímulos. E aí ela falou. Não. Não é a mesma criança. Não é. 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 Aí ela foi e falou. Então eu não vou pôr a mão nele. Eu só quero todos os exames. Mas eu volto quando tiver todos os exames de novo. Aí ele repetiu todos os exames. Os exames primeiros que eu tenho. Que ele tinha um monte de coisa. No segundo exame não tinha nada. Glória a Deus. Meu filho estava acordado. Meu filho estava sentado. Estava comendo toda a dieta que mandava para ele. E eu falava. Quando eu vou sair daqui senhor. Cansada porque querendo ou não tinha outro menorzinho em casa. Eu sei que estava nas mãos da minha sogra. Mas mãe é mãe né. E eu falava. Senhor eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Eu quero ir embora. E meu marido com a cabeça virada irmãos. E aí quando eu liguei para o meu marido. Que não era meu marido até então. Estava morando até com a mãe dele. Ele falou assim. Eu falei. Olha eu estou saindo do emprego. E vou cuidar dos meus filhos. Olha a loucura. Você é solteira. Com duas crianças. Você vai abrir mão de tudo. E ele ficou mudo. Ele falou assim. Não vou voltar para casa. Está ouvindo. Está ouvindo. E eu falava assim. Meu Deus. E agora? E aí ele falou. Eu vou visitar meu filho. Eu falei. Ele estava tão revolto. Meu marido estava tão revolto. Estava tão estranho. Que ele é esse homem. Calma que vocês viram. Imagina um homem bravo. Era meu marido. E aí ele falou. Eu vou visitar meu filho. Eu quero ver meu filho. Eu falei. Tudo bem. Mas eu não vou sair da outra. Eu vou descer. Fico na portaria. E você sobe. Então eu vim orando. Falei. Senhor. O que eu vou encontrar? Eu não sei o que eu vou encontrar. Já estou oito dias aqui dentro. Esse homem está revoltado. E não sei o que. E não sei o que. E eu sou fortinha. Irmão. Eu não tinha noção do quanto eu emagreci. Em oito dias. E aí quando eu desci. Para o saguão do hospital. Já vi o meu marido. Não era mais aquele homem. Estranho. E ele fez um gesto. Que eu esperava que eu não ouvi tanto tempo. Você está bem? E eu trouxe o refrigerante. E ah. Olha como Deus cuida dos detalhes. Irmão. Eu desci. Dentro do elevador do hospital. Eu falei. Nossa. Eu queria tomar tanto aquele refrigerante. Que eu gosto. Que é o Schweppes. Que é caro. E eu falei. Que ele é tanto. E eu só. Só cuida da condução. Porque na minha cabeça. Se o meu filho ia até alta. Eu ia pegar o transporte público. Pegar meu filho. Saiu de dentro de uma UTI. Pegar o trem. Vai embora. Essa era a minha concepção. Quando eu cheguei no saguão. Meu marido. Sentado. Calmo. Ele se assustou. Na hora que ele me viu. Você não pode ficar assim. Nossa. Como você está batida. E aí ele abriu a mochila. Ali eu entendi. Que Deus já estava no negócio. Quando ele abriu a mochila. Ele tirou o Schweppes. Lá tinha. E ele falou. Eu trouxe para você. E aí eu trouxe um pastel. Eu falei. Eu não posso comer aqui dentro. Mas o refrigerante. Eu vou aceitar. Põe na minha mochila lá. E aí ele. Foi. Subiu. Viu. Meu filho. Ali eu acredito que Deus. Trabalhou. Quebrantou. Usou a minha sogra. Para falar para ele. Cuida da tua família. Sua família precisa de você. E na época. Ele estava se relacionando. Com uma outra mulher. E aí. Meu filho. Teve alta. Logo depois que ele. Foi embora. E eu falei. Meu Deus. Minha casa está fechada. Deve estar mofada. Porque. Muito tempo fechado. E. O que eu vou encontrar? E aí eu liguei para ele. Falei. Olha. Tem como você ir lá em casa. Deixa tudo aberto. Se estiver fedendo. Passa um pano. Para mim. Para trazer o Noah. Você vai trazer como? Falei. Não treino. Tá. Falei. Senhor. Minha mãe me liga. Fia. Quando o Noah estiver alta. Pode me ligar. Que eu mando o Uber. Irmãos. O Uber da Vila Mariana. Para Ferragem Vasconcelos. É no mínimo. 120 reais. O senhor preparou até o meu Uber. Para ir embora. 10 horas da noite. Eu com meu filho no braço. Saindo de uma outra. com o rosto machucado. Por causa dos curativos. O peito machucado. Por causa dos curativos. Dos aparelhos. E eu falei. O que eu vou encontrar? Lá dentro da minha casa. Porque meu marido está totalmente revolto. Eu cheguei aqui. Irmãos. Meu marido tinha feito janta. Tinha passado um pano na casa. Estava esperando eu chegar. Para eu tomar banho. Jantar. E ele ir embora. E eu falei. Senhor. Meu casamento acabou mesmo. E ele falava. Não tem volta. Não tem volta. Não tem volta. Não tem volta. Eu não quero mais. E aí a minha pastora. Olhou para mim. E falou assim. Você quer lutar pela sua família? Eu falei. Quero. Então prepara. Que a guerra é grande. Mas o Senhor está dizendo. Que Ele vai bater no teu portão. Para voltar. Eu falei. Eu creio. E aí eu comecei a servir ao Senhor. Eu comecei a abrir mão. De muitas coisas da minha vida. Não só a vida profissional. Mas ali eu comecei a abrir mão. Da minha vaidade. Eu comecei a abrir mão. Das coisas que eu achava. Que era bonito. Para o mundo. Falar que é bonito. Eu comecei a abrir mão. Quem me conheceu no passado. Sabe que eu era extremamente vaidosa. Não podia faltar um brinco. Uma unha bem feita. Uma maquiagem. Que eu sou maquiadora. E. Ali eu não. E aí eu olhei para ele uma vez. Ele não tinha voltado para casa. Eu falei. A partir de hoje. Você vai me ver só de saia. Você está preparado? E ele olhou para mim. E falou assim. A minha mãe é crente. Da Deus em amor. Há quase 30 anos. Eu acho a coisa mais linda. Ela disse. Meu marido nem é crente. Eu falei. Amém. Continuindo. Continuindo. E meu marido totalmente revolto. Meu marido totalmente estranho. Ali eu comecei a dobrar o joelho. Senhor chega. É a última vez que eu vou orar por ele. Eu não aguento mais. Usa quem o senhor quiser. Ou o senhor liberta. E traz. Ou o senhor tira com raiz e tudo. Irmãos. Deus usou a penina. Para quem não entende da Bíblia. É amante. Deus usou a penina. Ele estava marcando para sair com ela. Ela ligou para ele e falou. É melhor cada um para o seu canto. A sua família precisa de você. Amante. Falou. Se o meu marido precisava voltar para casa. Ali Deus já começou a tratar em mim. Porque eu também precisava ser lapidada. Para ser uma mulher melhor. Uma esposa melhor. Porque eu era uma mulher muito brigona. Muito turrona. Eu usava. Eu não sabia pedir. Eu não sabia conversar. Eu não sabia entrar num acordo. Olha. Vamos pintar a casa. Eu não chegava com ele e falava assim. Vamos pintar desta cor. O que você acha? Não. Eu chegava com a tinta. E logo depois vinha o pedreiro. E ele. E aquilo ali. O senhor vem e muda. Aprenda. Ser submissa. Irmãos. Não quer dizer que seu marido vai te humilhar. Que a sua família vai te humilhar. E você vai abaixar a cabeça. Você vai ter sabedoria. Você vai saber conversar. Você vai saber resolver. Não adiantava eu chegar em casa fazendo escândalo. Porque eu queria daquele jeito. Eu chegava. Deixava passar a ira. Dobrava o meu joelho. E ali eu pedia. Senhor. Me dirige. Me dirige para o que o senhor quer. Me usa. Usa a minha boca. A partir de agora não é mais a Pamela. É o senhor. E ali o senhor começava a lapidar a vida do meu marido. E aí eu comecei. Realmente me converti de vez. Foi para uma igreja pentecostal. E eu lembro da minha oração como se fosse ontem. E eu sei. Eu falo isso nos meus vídeos. Eu estava tão atribulada, irmãos. Que eu falei assim. Senhor. Se o senhor salvar meu filho. Eu entrego a minha vida para o senhor. Porém. Ó. Porém. Eu não quero uma igreja cheia de doutrina. Eu não quero parecer aquelas véia. Porque eu sou o signo de Sagitário. Eu sou Espírito Livre. Oh, meu irmão. Ainda bem que a palavra do senhor diz que o Espírito Santo intercede por nós. Aí no meio da oração do Espírito Santo. Não é isso que ela quer, não. Pera aí, senhor. Ela falou errado. Vem cá. Entendeu? E ali o senhor me colocou dentro da onde? De uma igreja que eu falei que eu não queria. E hoje eu estou muito bem. E meu marido ainda meio redio. Aí o senhor falou. Eu vou tocar onde dói. E meu marido. Ele era um homem também. Que tipo, eu ganho bem. Eu não preciso. Aí o senhor fechou a porta. Achando um pouco, fechou a minha. A dele fechou em outubro. A minha fechou em novembro. E aí ele chegou e falou. Pâmela, eu fui mandada embora. Um emprego bom, ganhando bem. E agora? E a calma do senhor na minha vida era tão grande. Por pouco tempo assim, de voltada. De realmente de um ministério mais tradicional. O senhor falou. Meu coração pode ficar tranquilo. E aí eu falei. Não vai faltar. E toda vez que eu orava. Toda vez que eu pedia. Chegava a providência. Chegava o meu armário. Chegava remédio. Chegava fralda. E ali Deus usou uma irmã que nem conhecia o meu marido. Ela nunca viu o meu marido. Ela só me viu. Quando eu falei no meio das irmãs que ele estava desempregado. E eu também. Ela ligou para mim e falou assim. E ainda falou com ele. Você não quer trabalhar lá na minha loja no Braz, não? É só para o final do ano. Só para o irmão não passar o final de ano. Desempregado. Com fome. Ele falou. Porque o marido não tem problema para trabalhar. Meu marido era para ficar só o mês de dezembro. Ao começo de janeiro. Meu marido ficou quase um ano. Ele mandou todos os temporários embora. Aí o patrão dele olhou para ele e falou assim. Eu não sei o que você tem. Mas Deus falou que não era para mandar você embora. Ele ficou um ano. Aí foi quando o senhor falou. Eu vou voltar você para a área. E eu falei. Aí o senhor se ele voltar. Ele não vai voltar para a igreja mais. Ele não quer mais saber de igreja. Porque ele é pizzaiolo. Então ele trabalha seis por um. Então ele folga só nas segundas. No caso. E ali eu falei. Senhor. Eu não aceito. E a gente já pensou na perda. A gente pensou na perda. Então o dia que eu entendi. Senhor. É teu filho. É teu servo. Se o senhor quiser abrir uma porta de segunda a segunda. O senhor abre. Se não o senhor não abre. Está nas tuas mãos. Eu acabei de falar isso. O Mauri chegou numa sexta-feira. Sentou na escada e falou. Fih. Eu vou ter que voltar para a área mesmo. Não tem jeito. E eu falei. É. Preocupada. Né. Meu marido vai desviar. Aí o telefone tocou. Por favor. Senhor Zacarias. Ele é ele. Ele falou assim. Aqui é da pizzaria tal. Eu queria chamar você para uma entrevista. Achei seu currículo aqui. Aí ele. Fazia um ano. Que ele não mandava currículo para a pizzaria nenhuma. Como que essa pessoa tinha o currículo dele? E aí eu pagava. Muito. Isso há quatro anos atrás. Irmãos. Eu pagava uma empresa. Que entregava currículo. Ela é conhecida no mercado. Você paga. E ela põe seu currículo. Fazia quatro anos que eu não pagava mais. Então eu cancelei. Quando você cancela. O currículo é cancelado. Ele sai dos status. Ninguém mais vê. Ele não existe mais no sistema. E aí ela falou. Eu abri esse currículo dele em tal site. Você está brincando. Não. Aí o Zeca foi fazer a entrevista. Ela mostrou o site. Estava lá. Currículo dele. Então irmãos. Deus pegou o currículo dele dentro dos cancelados. Ativou por aquele dia. E entregou na empresa que ele está hoje. Achando pouco. Meu marido trabalha 12 por 36. Um pizzaiolo. Quando você conversa com um pizzaiolo. Eu trabalho 12 por 36. Ele vai falar. Mentira. Não existe pizzaria. Nenhuma pizzaria trabalha. Segunda. Ele trabalha 12 por 36. Continua adorando. Glorificando o nome do Senhor. E continua servindo. Trabalhando um dia sim. Um dia não. Um culto sim. Um culto não. Ele está lá. Um ensaio sim. Um ensaio não. Ele está lá. Nos cultos de varões. Ele está todos. Até agora todos. Ele participou. Né. E Deus achando pouco. Achando pouco. Vou fazer na tua vida. Estava há 13 anos com o meu marido. Eu falava para ele que você era casar. Ele falava assim. Eu quero casar. Mas não com você. Um dia minha sogra quis dar até uma surra nele. Está doida? Você vai falar para a mulher. Mãe dos seus filhos. Que você não quer casar com ela? Ele. Mãe. E eu falava assim. Mas foi o Senhor que me preparou. E não sei o que. Aí a minha pastora mais uma vez usada. Falou assim. Olha. Seu casamento vai sair. Mas vai ser da boca dele. Porque quem pedia assim. Era eu. Aí um dia ele. A gente está ali no centro de Ferraz. Tem um cartório. Aí ele falou assim. Fia. Quanto será que custa para casar? Eu falei. Eu não sei. Mas dizem que é caro. Aí nós fomos no cartório. Ele perguntou. Na outra semana ele foi lá com o dinheiro. Pagou minha certidão de nascimento. Pagou a certidão de nascimento dele. Falou. Vamos casar. Já chega de palhaçada. É projeto do Senhor. E treze anos esperando irmãos. E ali Deus. Ele prometeu a minha aliança. Treze anos esperando. Eu me casei em agosto do ano passado. Dia vinte e um. Dia vinte e seis de agosto. Eu casei. E o Senhor. Ele veio cumprindo tudo aquilo. Que quando ele falou que eu realmente serviria a ele. De verdade. Ele colocaria uma aliança. Eu seria reconhecida como esposa. Como coroa da minha casa. E o meu marido seria salvo. Meus filhos seriam salvos. E assim o Senhor fez e faz. Hoje meu marido também é do ministério. Faz parte de grupo. Meu filho faz parte de grupo. Eu faço parte de grupo. E o meu filho. O que ficou na UTI. Ele foi diagnosticado com autismo. Quem tem filho autista. Sabe que o laudo do autismo é uma luta. Travada na terra. Mas quando a pessoa é cristã. E ela é serva do Senhor. A guerra é travada. Mas a vitória é certa. E ali eu comecei a não conseguir. O acompanhamento dele. Porque autismo não tem cura. É acompanhamento. Então ele precisa de fono. Terapeuta. Psicólogo. E físico. E ali eu via muitas pessoas. Falando para mim. Orar para Deus curar. Cura, 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 cura. E não saia nada. E eu orando para Deus curar. E meu filho do mesmo jeito. E nada, nada, nada. Até o dia que eu vi um testemunho de um pastor. Que o filho dele é autista. E ele falou. Que a gente tinha que orar. Pedindo para Deus fazer a vontade dele. Porque a vontade não era minha. A vontade não é sua. A vontade é do Senhor. E ali eu comecei a orar. Senhor. Se o Senhor quiser curar o meu filho. O que é uma cura para o Senhor? Perto dos milagres que o Senhor pode fazer. E já fez na minha vida. O que é uma cura? Mas se o Senhor não quiser curar. O Senhor me capacita. E abre a porta para os profissionais. Eu orei numa semana. Na outra. Começaram a me ligar. Olha, Pamela. Eu preciso fazer avaliação com o seu filho. Eu estava há um ano e pouco esperando a avaliação. Eles me ligaram. Chegou ali. E eu sentei na frente de três profissionais. Uma pediatra. Uma fono. E uma terapeuta. E ela falou. Solta o seu filho. Né? E vamos ver o que está acontecendo. E quando eu falava que meu filho era diferente. Que o desenvolvimento dele era diferenciado das outras crianças. Muitas pessoas falavam que eu que estava vendo doença no meu filho. E eu falava assim. Olha, eu não estou doida. Eu estudei enfermagem para ver doença nos outros. Na verdade eu vejo a solução. A cura. O cuidado. Né? Não a doença. E quando chegou ali. Elas começaram a avaliar ele. Anotaram. Não falaram mais nada. Falaram que era para me aguardar. Isso passou uma semana. Aonde o meu filho faz acompanhamento. Me ligou. Falou. Se o filho realmente precisa de acompanhamento. Você começa a partir de agora. Toda terça-feira. E eu achava que era só a fono. E aí a fono conversou comigo. Falou que realmente ele era autista. E ele precisava. Ele começou a passar pelo pedido. Ele começou a correr por todos os profissionais. E aí eu falei. Meu Deus, Senhor. Eu não estou doida. E agora o que eu vou fazer com uma criança autista? Porque enquanto outras crianças correm, pulam, falam. Meu filho corre, pula, mas não fala. Vai fazer quatro anos. Enquanto as crianças de dois anos são desfraudadas. Meu filho tem quatro anos quase. E usa a fralda. E ali todos os dias é uma guerra, irmãos. Todo dia é uma luta. Todo dia é um aprendizado. Mas o Senhor diz, eu estou à frente. A palavra do homem não determina. A palavra do homem não fechou. A minha história e nem a dele. Continua. E aí eu conversando com umas mães que são também atípicas. Elas falaram pra mim assim. Olha, eu tenho um laudo. Mas eu não tenho acompanhamento. Porque aí eu falava. Mas eu tenho. Tenho acompanhamento do meu filho. Mas é porque você tem um laudo. Eu falei, não. Do neuropediatra? Não, eu não tenho um laudo. Eu tenho um dos outros profissionais. Mas do mais pesado, eu não tenho. E como você conseguiu todo o acompanhamento deles? Aí eu percebi. Que enquanto elas tinham laudo. Elas não tinham nada. Eu não tenho laudo. Mas eu tenho tudo. O meu filho, ele faz acompanhamento com psicólogo. Com físio. Com fono. E com terapeuta. E ele não tem um laudo. Ao contrário das outras mães, eu estou no caminho inverso. Mas isso é a obra do Senhor. A palavra do Senhor não é pra entender. A obra do Senhor não é pra entender. É pra acreditar e pra ter fé. Não é. Você não tem como explicar as coisas que Deus faz na sua vida. Ele faz do jeito que Ele quer. É só pra você crer e confiar. Então eu sigo assim. Todos os dias. Esses dias o meu filho conseguiu apontar. Porque pra uma mãe que vê que o filho não reage a alguns estímulos como outras crianças normais. Hoje ele aponta. Dizendo que ele não quer. Que ele quer. Ele aponta pra televisão. Um rapazinho de quatro anos com diagnóstico de morte. Por duas vezes. Recém-nascido. Depois de um ano e pouco. E agora com diagnóstico de autismo. Mas a palavra do Senhor diz. A minha palavra te basta. A minha graça te basta. E sigo aqui. Não desista. Se você tem um filho que foi diagnosticado com autismo. Não é o fim. O diagnóstico não acabou a história do seu filho. É o começo. Ali você vai aprender muita coisa. Ali você vai aprender a ser uma mãe melhor. Não que você seja uma mãe ruim. Mas você vai aprender a ser uma melhor mãe. Você vai aprender a ter mais sabedoria. Mais paciência. Porque o tratamento é diferenciado. Mas é maravilhoso. E eu não troco um minuto. Que eu acompanho o meu filho nos acompanhamentos. E não me arrependo de ter aberto a mão da minha profissão. Porque até aqui o Senhor veio me sustentando. Não me falta nada. Hoje mesmo contei uns milagres pros irmãos. Que eles vieram aqui pra gravar. Família abençoada. Eu tava com cinco reais na minha conta. E ali eu falei. Senhor, como que eu vou receber os irmãos? Que eu tenho esse costume de receber bem as pessoas. Eu gosto de coisa pra ela comer. Pra ela pessoas beber. Se sentir à vontade. E ali o Senhor mostrou que quem dá a última palavra é Ele. Como sempre na minha vida eu agradeço que Ele continue dando a última palavra. Quando eu abro a minha conta, o dinheiro na conta. Muito mais do que eu tava esperando. Pra fazer a bênção pra eles. Então, quando Deus tá no negócio, irmãos. Não tema. Seu armário tá vazio. Eu continuo profetizando sobre a tua vida. Seu armário tá vazio. Vai transbordar a ponto de você ajudar o seu vizinho. A sua conta tá vazia. Hoje, como prova. A minha conta não tá mais vazia. Eu tava com cinco. Hoje eu tô com muito mais que isso. Porque Deus, Ele manda a providência. Enquanto você faz a obra dEle. Enquanto você crê nas promessas dEle. Enquanto você confia nEle. Você entrega. Porque o crente faz umas coisas que você não entende. O crente dá a última colher de arroz que ele tem dentro de casa. A última caneca de arroz que tá dentro de casa. Pra pessoa. E ali você fala. Senhor, é a última cozinhada. Mas eu vou dar porque ela também tá com fome. Mas o que eu tenho aqui dá pra comer hoje. E o Senhor enviar providências pra dentro da minha casa no mesmo dia. Eu dei pra uma irmã. A irmã olhou pra mim e falou. Eu falei, irmã, por favor, me arruma uma caneca de arroz. Eu tinha certinho. Eu cozinhei uma pra mim. E ficou uma. Eu dei a única que tinha. Meu marido tava fora de casa ainda. E ali, eu entreguei. Falei, tá nas suas mãos, Senhor. Eu entreguei pra ela. Era umas seis horas da tarde, irmão. Quando foi dez horas da noite, chegou a providência. Achando pouco, a outra irmã que chegou quase meia-noite, chegou com a providência. Veio duas cestas básicas. Uma com fralda, com mistura. A outra com legumes, frutas. Porque esse é o Deus que é fiel pra cumprir. Você vai dar a última... A história da viúvinha que deu são as únicas moedas. Eu dei meus únicos. Minha única cozinhada de arroz. E Deus entregou o dobro. Porque Deus não é pra entregar mesmo a medida. O negócio dele é extremamente... A palavra do Senhor diz assim. Eu vou profetizar sobre sua vida. Quando as pessoas falarem assim. Deus tá te capacitando pra receber coisas grandes. Entenda uma coisa. As coisas do Senhor não são... Ele não prepara coisas grandes. As coisas dele já são grandes. Você está passando por tudo isso pra você receber as coisas grandes que ele já tem na tua vida. Então, quando você tá passando por um processo ou por uma prova. O Senhor está dizendo pra você. Ele não tá preparando coisas grandes. Ele tá te preparando pra receber as coisas grandes que vêm do céu. Então, creia. Deus, ele é fiel pra cumprir. Se ele disse que vai encher, ele vai encher. Se ele disse que vai curar, ele vai curar. Se ele disse que vai restaurar, ele vai restaurar. Se ele disse que vai trazer o tratamento, ele vai trazer. E se ele disse que não vai mais por a mão. Que tá no controle dele. Confia. O Senhor tá no controle de tudo. E quando você entende que a tua vida depende dele. Que o ar dos seus pulmões depende dele. Nada te faltarás. Há três anos atrás, eu ouvi uma pessoa falando que queria que eu passasse o Natal comendo arroz e ovo. Porque eu era muito metida. E ali o Senhor supriu. Eu fiz churrasco. Irmãos, eu fiz churrasco. Desempregada. Meu marido com 15 dias trabalhando no Brás, a gente fez churrasco. E ainda trouxemos gente pra comer com a gente. Então, esse é o Deus que eu sirvo. Então, não desista. Não acredita no diagnóstico do homem. Eu sei que no momento de desespero, você só vê a morte. No momento de desespero, você só vê o final do túnel. Só que, quando você vê o final do túnel, lá no final a luz tá acesa. E o Senhor tá segurando a tua mão falando, a gente vai chegar lá. Aí você vai chegar lá. Você vai sair daí, porque a gente vai chegar lá. Então, não pare de sonhar. Não pare de acreditar. Não creia que seu filho morreu. Não creia que seu marido não tem mais jeito. Não creia que sua família não tem mais salvação. Acredita que Deus é fiel pra cumprir. Nem que seja no último minuto. Ele entra e salva. Porque esse é o Deus que faz milagres. Então, eu sou muito grata a Deus a todo o testemunho. Testemunho de casamento. Testemunho de filhos tirados da cova. Filho, de novo, foi. O inimigo tentou ceifar, mas ali Deus entrou mais uma vez. Hoje eu sou serva fiel. E agradeço todos os dias, porque o Senhor ainda viu graça em mim. Me deu mais uma chance de chegar aqui. E hoje eu estou tendo a oportunidade de gravar esse testemunho. E dizer pra você. A tua história não acabou. Esse não é o fim. Só confia, porque o Senhor, Ele é fiel pra cumprir. Como diz o louvor, quem começou a boa obra, Ele é fiel pra terminar. E eu sou a prova viva disso. Esse é meu testemunho. Sou a prova viva do que Deus faz. E a última palavra dEle é que determina. E Ele é fiel pra cumprir. Estou gravando aqui mais esse testemunho. Nesse canal maravilhoso. Semeando vidas. E espero que esse testemunho chegue a uma mãe que está desesperada. Uma esposa que está achando que o casamento acabou. Um desempregado ou uma desempregada. Que acha que vai morrer de fome. Mas Deus, Ele entrega a providência. Amém? Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixe aqui o seu comentário. Se inscreva no canal. E ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus. E até a próxima e fiquem com Deus. Obrigado.